Oi, tá na pista 10 minutinhos da tropa do Catatau, não tem jeito naquele pique, vambora hein caralho Putaria que a tropa do Catatau acontece naturalmente, tá ligada né, safada Vou lá pra dentro, pelo saco Tá começando, vambora hein Vem chamando o NRT naquele pique, valeu É Catatau No mundo rage, tá tudo bem bem Caralho, caralho Vem catrapa do Catatau Aquele pique, né, safada É Catatau Ao bado, você só tem menino no seu quarto Caralho, caralho Foda-lhe, foda-lhe, entro, pelo saco Só que eles gostam que nós não tem pique É Catatau Catatau Tá ruim, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou dizer de verdade Catatau Tá foda-lhe no mundo rage Tá tudo, tá tudo, vou estar com vontade Hoje eu tô com a tropa do bucho Sobe balão, zadaque, só tem moleque astuto Aguarda quando fica escuro Fude, 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 coloca, coloca tudo Eu tô com a tropa do bucho Sobe balão, zadaque, só tem meninas todas Aguarda quando fica escuro Fude, 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 coloca, coloca tudo Caralho, esse piquezinho tá muito porra Muito envolvente naquele pique É paniquete Vambora Já deu uma, duas vezes Tá querendo dar de novo Já deu uma, duas vezes Tá querendo dar de novo Vai começar o puteiro agora Manizá, piranha de vai rolar Se você tiver solteiro Então vem, chega pra cá A tropa não quer saber Hoje vai te dar moral Vai ver novinha safadinha que tá pronta pro combate Giovanni já avisou Vai rolar a sacada Já vem novinha safadinha que tá pronta pro combate Pânico já avisou Que vai rolar Vai rolar sacada Já vem com a xerega no pau e bate E bate, bate Bate Ela vem com a xerega no pau e Puta que pariu Bate com a vontade Ela vem com a xerega no pau e bate E bate, bate, bate Ela vem com a xerega no pau e bate Ela vem com a xerega no pau e bate Ela vem com a xerega no pau e bate Ela vem com a xerega no pau e bate Ela vem com a xerega no pau e bate Ela vem com a xerega no pau e bate Ela vem com a xerega no pau e bate Ela vem com a xerega no pau e bate Ela vem com a xerega no pau e bate Ela vem com a xerega no pau e bate Ela vem com a xerega no pau e bate Ela vem com a xerega no pau e bate Ela vem com a xerega no pau e bate Ela vem com a xerega no pau e bate Ela vem com a xerega no pau e bate Ela vem com a xerega no pau e bate É o brabo da putaria, DJ Jovanito Gostoso canalha Fon de essa piranha, fon de essa puta safada Fon de essa piranha, fon de essa puta ursinária Mamo panico, gostoso canalha Faça essa piranha, faça essa puta ordinária Malumbiu, gostoso canalha Faça essa piranha, faça essa puta ordinária Giovanni, gostoso canalha Faça essa piranha, faça essa puta ordinária Bora de lado, de lado a calcinha Vai começar a vitória Puta que porra Esse é o Zimão da Pima que vai estourar Tu abre o sentinho Esse é o Zimão da Pima que vai estourar Tu abre o sentinho Os amigos da favela quem vai estourar Tu abre o sentinho Vai estourar, to 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 abre o sentinho DJ Giovanni do Tic É o bravo da puta DJ Giovanni do Tic De mim solta a puta DJ Jovani do Dick, é o bravo da putaria DJ Jovani do Dick, solta a putaria Vem cá Tatão, representa a noite inteira Vem cara, explana parceira, me forte, foi Trás minutos que tá na pinça, pô Tu tá paniquando, mas eu vou sentar por cima Tô socando até o talo, fodendo minha bucetinha Hoje eu vou te arrebentar, vou te deixar maluquinha Hoje eu vou te arrebentar, vou te deixar maluquinha Vai, mano, pânico, marreta, minha buceta Vai, manieta, marreta, minha buceta Vai, mano, meu Vai, Giovani, marreta, minha buceta Ô, porra, aquele pinça, tá na pinça aí É a minucidia, tropa do Catatão, pô De quartão, vai Puta que pariu Nasceu, 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 nasceu Puta que pariu Olhou o Geovane não sente o cabeceta вышimar Vai falar que tu nunca sepou Olhou o Iap não sente o cabeceta Vai falar que olhou o pânico não sente o cabuceta Vai falar que olhou o Piu não sente o cabeceta Piscu a pirâmide Joga, emprega, emprega por bandida e não disfarça Vai, outra, zé tá na 기p Porra da buceta forte em cima da tropa, cachorra safada, deixa de fofoca Supera que eu ex, esqueça que eu ex, queria borracha fraca e agora é minha vez Supera que eu ex, esqueça que eu ex, queria borracha fraca e agora é minha Cê tá com a porra da buceta, com a porra da buceta, com a porra da buceta DJ Jovani do Dic, meu bravo da putaria, DJ Jovani do Dic, safada, caralho Caralho, caralho, vem cá, chata, do cacatau, caralho, caralho Eu vou tacar na tua buceta com a porra da 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 ritmada, queima a porra da buceta com 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 a porra da Vai gostosinha, cacherequinha Vai gostosinha, cacherequinha Vem gostosinha, cachereca Senta, vai, senta, vai, senta, vai, senta Vá trofando, trofando, catatau Senta pra trofando, catatau Depois que ela ficar em brazuna Puxa minha camisa e me arraça pra casa Depois que ela ficar em brazuna Puxa minha camisa e me arraça pra casa Vai gostosinha, cacherequinha Vem gostosinha, cachereca Dá uma santa da piranha Dá uma santa da piranha Eu vou sentar com a xereca devagar Rebota, bota, bota Mas de beleza Ela fica teclada, ela fica teclada Ela fica teclada, ela fica teclada Ela fica teclada, ela fica teclada Senta, vai, trofando, 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 catatau Caralho, meu bode, recorde Vem, vem, vem Vem, vem, aquele piquezinho Vem que vem, vem que vem, vem que vem, ó DJ Giovanni do Dick é o bravo da putaria DJ Giovanni do Dick, solta a putaria O Giovanni vai passar sarrando o cupente de 30 O Iata vai passar sarrando o cupente de 30 O Pânico vai passar sarrando o cupente de 30 O Bill que vai passar sarrando o cupente de 30 Na tropa dos cria só tem fitbo na firma Na tropa dos cria só tem fitbo na firma O Giovanni vai passar sarrando o cupente de 30 O Iata vai passar sarrando o cupente de 30 O Pânico vai passar sarrando o cupente de 30 O Bill que vai passar sarrando o cupente de 30 Na tropa dos cria só tem fitbo na firma Na tropa dos cria só tem fitbo na firma Aí, parede, essa daqui tá foda, velho, tá maluco Puta que parou, tá muito ritmado, ó Vem, vem, vem Puta que parou, olha o beat, ó Vem, vem, vem Quer escover, então vem me parada Vem, vem Tu é toda minha Quer escover, então vem me parada Hoje tu é toda minha Vem de calcinha, tira a calcinha Fica de lado, é só uma na tequinha Vem de calcinha, tira a calcinha Fica de lado, é só uma na tequinha Vem de calcinha, tira a calcinha Fica de lado, é só uma na tequinha Vem de calcinha, tira a calcinha Fica de lado, é só uma na tequinha Vem de calcinha, vai, toma Vai, toma Tocinha, fica de lado, é só uma na tequinha Gente, tô uma na tequinha Vem de calcinha, tira a calcinha Fica de lado, é só uma na tequinha Esquece a concorrência Foca no Gigi Giovanni, foca É só piedrada, porra, não tem jeito Tu ta aí, postura De gardinho Jalda Eu tô cantando Moregui Tatuado Sem caminhos De bermuda E aí, Monstrão Soca o teu baraco Soca, Soca soca Com pressão Soca 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 compressão Soca 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 só Soca Soca compressão Eu cheguei pra fazer Cerido Começa O meu bão Bagao 叫ucana É Y E aí monstro, agora está pro teu barraco Foi soca, 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 soca pra gente Foi soca, 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 soca Foi soca, 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 soca Foi soca, 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 soca No barraquinho do metralha, só vai dar eu e você Hoje o fufo vai quebrar, filha, xô, e morrer E atrapa, vem, vem, vem Mandou-pim, vai te comer Giovani vai te comer Panico vai te comer Vai chocar na tua xereca até o dia amanhecer Vai chocar na tua xereca até o dia Cê não vai ter ponte escapar, hoje vai dar merda em ler No barraco do metralha só vai dar eu e você Iata vai te comer, Mano Bill vai te comer Giovanni vai te comer, Manico vai te comer Vai chocar na tua xereca até o dia Cê vai chocar na tua xereca, caralho gostosinho As molequinhas da baixada, porra Eu não to acreditando, no que eu to vendo Preciso confirmar se é isso que ta acontecendo Toda pirando, baile, sarrando e roçando, ela te acopertando Toda pirando, baile, sarrando e roçando, ela te acopertando Toda pirando, baile, sarrando e roçando, ela te acopertando O catatau que avisou, que ela vai sentar O Giovanni avisou, que ela vai sentar O Iata avisou, que ela vai sentar Mano, banho com a visor, que ela vai sentar Mano Bill que avisou, que ela vai sentar Vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar Vambora! Felipeca! O menor do plantão, que ta portando a cara Vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar O menor do plantão, que ta portando a cara Ai, essa daqui ta mim, ta mídia, caiu Essa daqui ta mídia, viagem Sabinense é piranha, direito Dá pros cotês e um mais 120, coragem O Fernand, 18 anos, se comporta como puta Elas quer o Giovanni que tem uma pegada bruta Elas quer o Giovanni que tem uma pegada bruta Elas quer o Bil que tem uma pegada bruta No Fernand, 18 anos, se comporta como puta No Fernand 18 anos, se comporta como puta É o Giovani que tem uma pegada bruta Elas que é o Iata que tem uma pegada bruta Elas que é o Pânico que tem uma pegada bruta Elas que é o Pio que tem uma pegada bruta No Fernand 18 anos, se comporta como puta No Fernand 18 anos, se comporta como puta Que nem ser pior direito Dá pros cortes e um parceiro de 20 coragem Valeu rapaziada, é isso aí por 10 minutinhos da tropa no Catatau Valeu, tamo junto, rapaziadinho, se quiser contratar aí O número tá aí 11973830214 Falar com o Bill, valeu rapaziada, aquele speak Vambora, é só chamar no RT Fé